Tania para 14 de Shvat, a gente estava explicando como que o mundo e todos os mundos que foram criados por Deus são como zero, literalmente para Deus, porque foi só uma fala de Deus que criou do zero nenhuma matéria-prima e a gente explicou como que uma fala é nada perante a força falante, perante a alma, perante a essência a mesma coisa para Deus, muito mais. Só que aqui tem uma questão diferente da fala do ser humano que a fala é um exemplo só para um assunto, não dá para a gente pegar a desvantagem da fala em relação à fala que Deus usou para criar o mundo, vamos entender. A gente sabe que a característica de Deus não é igual ao do ser humano, o ser humano quando ele fala, então realmente o calor, a expressão que a pessoa usou ele é sentido, ele sai para fora e é sentido como algo separado, por mais que ele tenha a origem na própria alma ou mais, ele sai. Agora Deus, a fala dele não sai dele, não existe nada fora dele, não tem como sair de Deus, não tem nenhum espaço que está livre e vazio de Hashem. Então a fala dele não é igual a nossa fala, igual como a gente sabe que o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Hashem, como Deus escreve meus pensamentos não são um pensamento de vocês, quer dizer, não só que Deus tem um nível mais profundo, é outra classe, outro estilo. O caminho é muito mais alto que o caminho de vocês, quer dizer, é outra coisa. Ah, então por que chama de fala? Por que a gente usa esse exemplo? Isso é chamado de fala de Deus em relação a um assunto, igual a fala inferior aqui do ser humano, que a pessoa, ela revela para aquelas pessoas que estão escutando aquilo que estava oculto no pensamento, que estava na cabeça da pessoa. Assim também quando a gente fala que Deus falou, é uma alusão à revelação da luz divina para criar os mundos, por exemplo, para vitalizar os mundos. Isso é chamado de fala, é uma revelação divina. E assim também as dez falas que Deus usou para criar o mundo, e toda a Torá, os profetas, as escrituras, quando os profetas trazem um dito de Deus para a gente, foi revelado para eles, Deus falou com eles, quer dizer, Deus se revelou para eles. Não é uma fala igual a nossa fala com a boca, não tem nada a ver, é só um exemplo. Então, na questão, no quesito revelação, realmente é um exemplo da fala de Deus. Deus criou o mundo, quer dizer, Deus revelou a sua luz para criar o mundo. Mas nesse sentido que existe na fala física, que é a separação da fala do ser falante, isso não existe em Deus, porque não tem como separar, não tem nada fora de Deus. Então, Deus criou o mundo com a fala, só que aquilo continua dentro dele, por isso que o mundo é nulo totalmente para a chama. E essa explicação que a gente está dando aqui, nesses capítulos 20, 21, 22 do Tânia, é uma explicação resumida da unicidade de Deus como o mundo é nulo para a chama. Na continuação do Tânia, lá para frente, no Char, Ayhub e Moná, no portal da Unicidade da Fé, vai explicar esse assunto extensamente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.